Fala galera, bom dia, bom dia família que acompanha o nosso canal aqui no YouTube Vajota Notícias em todo o Brasil. Eu sou o Fábio Dourado, estou nas réguas de medição do gigante Araras Vamos conferir amanhã, amanhã dessa sexta-feira, 15 de março As águas do Araras estão assim pessoal hoje, ó Clima bom, chuva E a gente vai trazer informações oficiais, sempre com dados da Cogé Olha aí pessoal, o balanço mesmo dessas águas, como estão lindas hoje, ó Vê se dá para vocês ouvirem Estamos aqui, ó Nesta manhã de sexta-feira Balançando ali a régua, teórica Nos setenta, né? Quase A gente tem as informações aqui de mais cedo, né? As informações do Araras As águas chegando aqui Bem próximas já das cinquenta e três A gente vai trazer as informações de hoje Açô de Araras está na cota cento e cinquenta e um Dados oficiais Sempre com informações dos órgãos Que repasso Informações oficial aqui para o Vajota Notícias O açô de Araras está na cento e cinquenta e um setenta Cento e cinquenta e um setenta Para você que acompanha o nosso canal em todo o Brasil A cota cento e cinquenta e um setenta O açô de Araras aumentou nas últimas vinte e quatro horas dois centímetros Mas o clima está gostoso hoje Dito que a gente vem à tarde conferir aqui Porque vai aumentar mais Dois centímetros nas últimas vinte e quatro horas Nessa hora teve uma boa recarga, né pessoal? Você que acompanha o nosso canal Uma boa recarga de um metro e dezessete centímetros Portanto o açô de Araras Um metro e dezessete centímetros Falta para transbordar O gigante Paulo Sarazate De Vajota Um metro e trinta Portanto o açô de Araras Com dados oficiais Falta para transbordar Hoje É sexta-feira Sexta-feira Quinze de março Oswaldo Costa Nosso pescador aqui da cidade de Vajota Está bem conferindo Aí de perto As informações Oswaldo que pesca camarão Para você que acompanha o Vajota Notícias Obrigado pela audiência Dá um like Compartilha Olha aí pessoal Como é que as águas estão batendo aí na parede Muito obrigado aí pela audiência Obrigado Obrigado a todos